Durante entrevista para a TVC do Oeste nesta manhã, a secretária de educação do município de Pato Branco disse que a escola municipal La Salle, neste ano, ainda permanece na antiga estrutura, onde começa a funcionar em Pato Branco, a partir de 2021, o colégio da polícia militar. A escola municipal São João Batista de La Salle ainda vai permanecer junto ao colégio militar, até que a estrutura das escolas, a escola do Parque do Som, esteja concluída. A secretária também falou sobre o retorno às aulas, previsto para o dia 18 de fevereiro. Vamos retornar da forma remota, até que todas as escolas estejam estruturadas para receber os alunos. Essa reestruturação vai passar nesse período e vai ter a necessidade da vigilância sanitária autorizar para que os alunos retornem. Logo, tendo essa autorização, nós vamos mudar para o modelo escalonado. As aulas retornarão, mas sem esquecer as medidas de segurança. Máscaras, álcool gel, os protetores, luvas, termômetros, os tapetes sanitizados, materiais, enfim, para que os alunos tenham segurança.